Ai, 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 que difícil, né? Porque a gente já teve a Raida, que era espontânea, a Mabie, que era fofa, a Ariane, que era doida, e agora a gente tá precisando de outra pessoa. Não sei, aí eu comecei a chamar, né? Pra ver, fazer essa entrevista logo. Quem diria? Eu fazendo uma entrevista. Tem que ser malvada, a gente já tá de óculos escuros, joga o cabelo, poder. Próxima, Laila! Oi! Licença, tudo bem? Tudo bem com você. Tudo bem. Vamos lá, primeira coisa, mais importante aqui pra mim, seu signo. Câncer. Meu Deus do céu. Não tem nenhuma sem ser canceriana aí, não? De dramática já basta eu. Mas eu tenho ascendente em gêmeos. Calça, galera. Ai, tá difícil de defender, menina. Me diz aí uma... um defeito seu. Ai, eu sou muito perfeccionista. Canceriana. Verdade, canceriana. Agora falam a qualidade. O ascendente em gêmeos. Verdade. O meu também é. Ah, vamos fazer um teste, vai. Vamos fazer um teste. Deixa a gente ver, vamos lá começar esse negócio aqui. Tá começando mais um horóscopo semanal. É isso, gente. Vamos ver. Depois vocês comentam aqui se gostaram da Laila. Tá bom? Por favor. Por favor, eu tenho aqui esse desemprego, gente. Agora você repete assim, ó. Ai, gente. Repete. Ai, gente. Se você gosta das revistas da Toda Team. Se você gosta das revistas da Toda Team. Acesse o site que a Fer vai por aqui. Espero terminar de falar. Acesse o site que a Fer vai por aqui. Acesse o site que a Fer vai por aqui. E as revistas chegam aí na sua casa. É, chega na sua casa. Então, galera, curte aqui, se inscreve no canal, aciona as notificações, o sininho aqui embaixo, entendeu? E vamos lá. Olha, gostei. Tá treinada. Vamos lá. Miga Ariana, seu jeitinho curioso pode dispersar as suas ideias ali no colégio. Então tentar manter o foco pode ser bem importante. Em casa, as coisas vão estar um pouquinho agitadas. Vai ser melhor você ter um pouco de paciência. E você, Ariana, que tem um crush ou uma crush, a paquera vai estar em alta, principalmente com algum colega. Então pode rolar alguma coisa na escola. Então evita segredinhos, nada de ficar escondendo as coisas dele. Coloca tudo pra jogo e só vai. Principalmente se for num relacionamento sério, né, Laila? Exatamente. Porque a gente já tá ali no lance. É melhor a gente ser bem sincera. Com certeza. E pra amiga taurina, o clima vai estar ótimo na escola. Os estudos vão estar em alta. Então é hora de se jogar nos estudos, arrasar. Mas toma cuidado com conflitos com os colegas da escola. Pode ser que role alguma intriguinha aí, alguma treta. Então, melhor tomar cuidado. O famoso trabalho em grupo, né? Exatamente. Mas em compensação, em casa o clima vai estar ótimo. Você e sua família vão estar super em sincronia. Então aproveita, esquece as brigas com os amigos. E fica em casa e relaxa que vai dar tudo certo. Agora, nos assuntos que dizem respeito ao coração, Laila, acho que é melhor a taurina dar uma repensada na vida afetiva. Sabe aquele crushing boost que tá enchendo o saco faz tempo e você não consegue se livrar? Sim. Esse é o momento, miga. Sai dessa. Uhul, o clima vai estar quente pra taurina. Parece que vai rolar ali o mexe-mexe. E é bom se proteger. A gente sempre fala isso aqui. Use camisinha. Sempre. Procure ginecologista. Enfim, né? A gente sabe. É importante. Miga, parece que vai rolar uma crise ali com um colega bem próximo. Qual será o motivo da treta? Sabe aquele sonho, Laila, que fica guardadinho no nosso coração e aí do nada a gente começa a movimentar? Então, Geminiana, é melhor você guardar em segredo. Sair contando pros outros, às vezes não é bom, né? Com certeza. As pessoas jogam energia ruim, então o melhor é ficar tudo em segredo, deixar guardado e só vai. E só quando tiver ali encaminhado que você sai contando. E Bruna, sabe aquele amigo que a gente tem faz muito tempo e sempre teve aquela coisinha assim? Talvez comece a despertar alguma coisa a mais, pode rolar um crush, uma crush, não sei. Então é bom ficar atento. Fora que você vai estar quentíssima, né? Então, pode ser a hora. Ai, sem suave, hein? Câncer, o melhor signo chegou agora. Socorro, Deus. E pras migas cancerianas igual eu, maravilhosas? Coitada, meus pés. O clima na escola agora é de juntar forças com os amigos pra se dar bem naqueles trabalhos, naquelas provas. Tudo coisa em grupo é muito bom você se unir com os colegas. Pode ser também que role alguns cursos e oportunidades em outras cidades. Então, se rolar uma chance de viagem, alguma coisa, é hora de agarrar a oportunidade e se jogar. Então, cancerianas, invista nos estudos, porque vai compensar. Miga canceriana! Eu! Acho que tá na hora de dar mais atenção pra sua saúde, viu? Será? Ficar de olho nessa alimentação que talvez não esteja ali muito balanceada. Eu não sei do que você tá falando. É, ela não finge que não é com você, não. E na paixão, talvez role o interesse ali por quem você já conhece, alguém que já é da sua turma, ou amigo de um amigo, primo do seu primo, do seu primo, do seu primo, sabe? Sim. Amiga Leonina, a gente sabe que você é toda corajosa, toda cheia de atitude. E nessa semana, você vai usar isso pra mexer seus pauzinhos em casa. Ou seja, se tiver alguma treta, alguma coisa ali que tá incomodando, você vai participar, assim, ativamente, pra melhorar o clima. E pras Leoninas, que adoram dar uma festinha, chegou a hora de curtir com os amigos, aproveitar todos os momentos, né, Bru? Uhum. E pode ser que no meio de uma dessas festas, role um crush, uma crush, então a conquista vai estar super animada. É hora de investir na paquera e arrasar. E pra quem já tem aquela pessoa amada, tão querida, você vai estar super sensual, entendeu? Então, aproveita, quentíssimo, e vai dar calor. E pra amiga virginiana, chegou a hora de colocar aquele sonho tão profundo em prática. Então, se eu tiver algum parente envolvido, é melhor dar uma segurada, Bru, porque senão as coisas podem sair um pouco da linha. Mas, mesmo assim, não é pra desistir, aposta no seu sonho, vai com tudo que você vai conseguir. Esse é o momento. Em miga virginiana, a gente sabe que você é esperta, observadora, mas a dica pra essa semana é não cair na conversinha do crush ou da crush. Porque falar até papagaio fala, né? Não é isso que a nossa avó diz? Sempre. Pois é, então fica de olho e, assim, analisa bem antes de se entregar 100%. Com certeza, fica atento porque, né, nem tudo que fala pode ser verdade. Então, ó. E se você namora, o romantismo vai estar, assim, tomando conta do clima. É só aproveitar. Dá pra acender uma vela, né? Criar um clima romântico, for fogo na cama. Miga Libriani, é melhor ter cuidado no colégio com as fofocas e as intrigas. A gente sabe que sempre tem grupinhos ali que são meio rivais, aí conversinha daqui, conversinha dali. Deixa as coisas passarem, sabe? Ai, não fica dando atenção pra qualquer coisa, não. Às vezes a gente se estressa à toa, né, Laila? Muito, com certeza. Então deixa pra lá. Agora, quando o assunto é prova do colégio, usar a sua intuição pode ser bom. Porém, isso não quer dizer que você não precisa estudar, né? Assim, a questão é, estude bastante e aí lá na prova surge uma dúvida, vai pela sua intuição. Aqueles C, D, você vai no D de Deus, acabou, entendeu? Não é isso que você faz. Já coloquei muito B. Isso, chega. E pra Libriana que namora, é sempre importante ter muito diálogo. Então se tá rolando algum conflito, alguma briga, alguma coisa, senta com seu namorado, namorada, conversa, discute de uma forma amigável sempre, né? Não vamos quebrar tudo, por favor. Exatamente. Então tenta levar da melhor maneira possível, porque com conversa, gente, tudo se resolve. E quem sabe, né, depois de uma conversa muito amigável com o seu boy ou sua girl, exatamente, pode rolar aquela, né, esquentadinha no clima, um momento meio gostoso, assim, né, digamos assim. Mas, como a Bruna já disse, tem que se proteger, gente, por favor. E pra amiga escorpiana, que é muito confiável, muito querida por muitos, esse momento vai ser de simpatia total. Então a gente se joga, aproveita, tira, aproveita de tudo isso, porque afinal de contas, né, a gente tá aqui pra isso mesmo. Então, só vai. Mas, apesar da simpatia, talvez seja a hora de dar aquela segurada nas finanças, porque senão você pode acabar gastando toda a sua amizade em coisa que você nem quer. Então, dá uma segurada no impulso, pensa bem no que você quer gastar e investir, porque senão você vai ver seu dinheiro ir embora, ó, rapidinho. E acabou. E miga escorpiana, a gente sabe que você ali é um pouquinho nervosinha e talvez as coisas esquentem pro lado negativo com alguém da sua família. Ou seja, vai rolar treta e tem chances de ser com mulheres da sua família. Meu Deus. Pois é, miga, vamos lembrar ali, respeito, né? Sempre. Agora, se você tem um lance sério, as coisas vão se fortalecer entre vocês, então é só aproveitar. Chegamos ao melhor signo do zodíaco. Até parece. Ah, você não fala assim que você ainda tá em fase de teste, hein? Desculpa, chefe. E miga, sagita, trago mais notícias. Pode ser que role uma preocupaçãozinha com a família, sabe? Um mau humor ali, uma treta, algum problema que vocês não sabem muito bem a princípio como resolver. Mas mantenha calma que a gente sabe que o Sagitário é bem criativo e com certeza você vai tirar de letra pra resolver. Agora, no que diz respeito à grana, eu... Esse conselho eu acho que é pra mim. Eu peguei aqui, bateu em mim. Melhor tentar organizar a sua grana de um jeito mais saudável, sabe? Sem sair comprando tudo que vê pela frente. Eu não sei se for lanches, lanches pode. É, Bruna. Lanches vale a pena. Vale a pena. Brusinhas, essas coisas que são passageiras, fica de olho. Mas olha só, Sagittarianes e Bruna, toma cuidado com esses excessos alimentares, hein? Porque os astros estão dizendo que é melhor dar aquela segurada. Menos lanches então, meninas. Menos lanches, por favor. E pras solteiras que estão na pista, a paquera vai estar super animada. Então investe nisso. Vai com tudo. Mas, se você já estiver namorando, é hora de ficar em casa. Curtir uma Netflix, comer uma pipoca, entendeu? Ficar de boa, porque vai dar tudo de boa. E pras capricornianas, na escola, vai estar sucesso. Então chegou a hora de investir nos estudos, aproveitar, falar com os professores, tirar as dúvidas, perguntar tudo o que você precisa. Porque não vale ir embora com dúvida, né, Bru? Exatamente. Então é sempre bom, né, já deixar tudo claro com os professores, anotar tudo certinho. Porque aí assim a gente consegue estudar e bem vestibular, na prova e dar tudo certo. E se você sempre teve uma vontade de fazer uma coisa diferente, assim, praticar algum esporte ou fazer alguma aula que você queria, um curso, alguma coisa, pode ser que esse interesse aumente ainda mais nessa semana que vem por aí. Então fica ligado, talvez seja um bom momento pra você aproveitar isso. Se joga nas suas vontades, porque a gente só vive uma vez, né? É, e começo do ano, né? Então, sim. Vamos aproveitar esse embalo. Agora, a dois, é melhor reforçar a confiança, Laila. A gente sabe que nem sempre é fácil se entregar de vez, confiar mesmo no outro, né? Mas fazer, tentar praticar isso pode ser bom pra vocês. Deixa a insegurança de lados, aproveita e junta nessa confiança com ele que vai dar tudo certo, né, Bru? Uhum. Mas também temos uma dica importante. Cuidado com as mentiras na paquera. Sim, quando começa a inventar uma coisinha pra chamar atenção. Sim. Cuidado, isso quer dizer muito sobre a pessoa. Aquariana, lutar pelo que você deseja nos seus sonhos, no colégio, pode ser importante. Mas também é importante não sair comentando por aí. Porque é o que a gente disse mais cedo, né? As pessoas colocam energia, às vezes não é energia boa. Então, espera as coisas se resolverem pra depois você comentar com as pessoas. E a notícia boa é que tudo que você fizer com a sua família vai ser ótimo. Ou seja, tem uma parceria pra alguma coisa? Vai ser maravilhoso. É só investir e aproveitar. E pra quem tá precisando de foco, de muita concentração, é hora de aproveitar um minutinho de silêncio, ficar na paz, tranquilo. Às vezes ficar em casa, lendo um livro, ouvindo uma música, que seja. Só fica com você naquela paz, sem ouvir muito mimimi, aquela fofoquinha. Pra você curtir e ficar de boa. E pras aquarianas, que tem aquele crush ou aquela crush, já tão namorando. Chegou a hora de conversar, se bater aqueles ciúmes. Então, às vezes a gente fica meio apreensivo, né? Rola aquela insegurança, que nem a gente tava falando. Então, é sempre bom conversar. Conversa, tira tudo a limpo, deixa tudo claro. Que vai dar tudo certo no final. E a Lopesiana, chegou a hora de investir de vez nos seus estudos. Pra abrir os horizontes. Talvez você acabe descobrindo uma paixão por alguma coisa que você nem conhecia. Então, é sempre bom investir e estudar. E pode ser que no meio do caminho você acabe até encontrando novas amizades. Então, grupo de estudo, aquela coisa. Às vezes, quem sabe, não surja um melhor amigo ou uma melhor amiga pra você se divertir por aí. E, Pisciana, a gente sabe que você é paz e amor, todo assentimento. Mas, às vezes, a gente dá uma esquentadinha, né? Principalmente no que diz respeito à família. Ou seja, vai com calma essa semana, tenta não tretar em casa. Respira fundo, não tenha calma, né? Pisciana, assim. E se você tem um crush ou uma crush, chegou a hora de se declarar. Pois é, amiga. A gente sabe que, às vezes, rola insegurança. Mas, se o sentimento é maior, se o sentimento é verdadeiro, se joga, sabe? E é melhor tentar do que ficar pensando e se. É isso, gente. Terminou mais um horóscopo semanal. Chegou a hora de vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com todas as suas migas e migos pra que todo mundo esteja preparado pra essa semana que vem por aí. Sim, e deixa um elogio pra Laila. Se você gostou de mim, por favor. Pra mim também. Cancerianas, alô. Pra mim também, não esquece, tá bom, gente? Não. Até semana que vem. Tchau. Tchau.